Brasil! Sobe o rabetão, desce o rabetão e bate com o burro no chão Sobe o rabetão, desce o rabetão, sobe o rabetão e bate com o burro no chão A novinha de hoje em dia é só dançar o rabetão Jogando o bumbum na frente do paredão Ela desce, ela some, ensinando a latidão A novinha enriquecida ao som do rabetão Desce o rabetão, sobe o rabetão Desce o rabetão e bate com o burro no chão Sobe o rabetão, desce o rabetão Sobe o rabetão e bate com o burro no chão Solta o cornetão papai! Nós não gasta, nós investe filha! Sobe o rabetão, desce o rabetão e bate com o burro no chão Sobe o rabetão, desce o rabetão, sobe o rabetão e bate com o burro no chão A novinha de hoje em dia é só dançar o rabetão Jogando o bumbum na frente do paredão Ela desce, ela some, ensinando a latidão A novinha enriquecida ao som do rabetão Desce o rabetão, desce o rabetão e bate com o burro no chão Sobe o rabetão, desce o rabetão, sobe o rabetão e bate com o burro no chão E o Bahia Alves, o Moral da Bahia Nós não gasta, nós investe No volume 3 Pude chamar de mel, rainha do céu Acredicimento, mulher de modelo Pude chamar de mel, rainha do céu Acredicimento, mulher de modelo Alô, meu pai do estúdio BC Acento da B Seus olhos me olham Tua boca me chamam Profundamente Nascemos amigo, namorado, amando Te quero agora, muito mais do que antes Pra sempre Vou te chamar de mel, rainha do céu Acredicimento, mulher de modelo Vou te chamar de mel, rainha do céu Acredicimento, mulher de modelo Vou te chamar de mel, rainha do céu Acredicimento, mulher de modelo Vou te chamar de mel, rainha do céu Acredicimento, mulher de modelo É roubo, minha de modelo Então, a gente vai se chamar de mel, rainha do céu Acredicimento, mulher de modelo Eu sei meu amigo, namorado ou amante Eu quero agora, porque eu mais do que antes Pra sempre Vou te chamar de mel, raia do céu Atridi e cinente, mulher de motel Vou te chamar de mel, raia do céu Atridi e cinente, mulher de motel Vou te chamar de mel, raia do céu Atridi e cinente, mulher de motel Vou te chamar de mel, raio do céu, atriz de cinema, mulher de motel Salta o cornetão, papai Garota lá da rosa, vem balançar, garota da cidade, chega pra cá Garota da favela, vem balançar, garota da cidade, chega pra cá Brasil A lua é de gel Alô meu amigo, beijo bal Pá, 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 pá Garota lá da rosa, vem balançar, garota da favela, chega pra cá Garota da cidade, vem rebolar, garota da zona sul, chega pra cá É o A. Alves, o moral da Bahia Alô Zanin Ferreira e João Filho Ferreira Alô Zanin Ferreira Alô Zanin Ferreira Eu me lembro aquele dia em que você saiu Chamei, gritei seu nome, você nem me ouviu Saiu por aí Meu lugar Vale Ai Alô Zanin Ferreira 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 Quando você me deixou, o meu mundo lá fora cair de tanta tristeza, quando você me deixou. Qual ficou as lembranças, do amor que vivemos, mas você me deixou, na solidão. Hoje eu superei, a falta que me fez, disse eu que não te quero mais. Se um dia, eu convido, se eu me dá a te querer, mas eu sei que não volto mais, o amor que eu sentia por você. Mas eu sei que não volto mais, o amor que eu sentia por você. Brasil! Pesadinha do Papai 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 Alô, Lucas Santinho Essa é pra você, meu irmão Chegou o sul do momento, quero ver você dançar Chegou o sul do momento, quero ver você dançar Homem e mulher, tem um dia clarear Homem e mulher, tem um dia clarear Na roça ou na cidade, ela faz você dançar Na roça ou na cidade, ela faz você dançar Você prepara aí, que agora eu vou mostrar Você prepara aí, que agora eu vou mostrar Pesadinha do Papai Pesadinha do Papai Pesadinha do Papai Pesadinha do Papai E essa é pra tocar nos paredões Alô, galera dançabilidade, atrevido Brasil Oh, minha delicinha Pesadinha do Papai E essa música é um poema do The Uai Alves Pesadinha do Papai 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 Pesadinha do Papai